Ah, encontrei você menino, você está preso, vem aqui, vem aqui você está preso, mas por que? Porque sim você está preso, eu não fiz nada, não, socorro, 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 alguém me quer daqui, agora você pede socorro né menino, você não vai sair daqui, qual crime eu fiz? Isso não importa, mas o que importa é que você vai ficar aqui a noite toda, mas o que que eu vou comer? Ah, muito bem, o que que você vai comer, você não vai comer nada, mas pensando bem, como eu sou uma policial muito boazinha, eu vou deixar você comer comidas enlatadas, ha, ha, quer saber, tudo vai mudar, eu vou virar o policial, você vai virar o ladrão, 3, 2, 1, Ah, não, eu virei prisioneira, me tira daqui a pouco, e eu virei policial, e agora você que vai ter que comer as comidas enlatadas, hora, hora, que você está na prisão agora, eu não gosto de comida enlatada, mas você vai ficar aí até amanhã, até amanhã, e vai ficar só comendo comida enlatada, e a primeira comida enlatada, eu vou pegar, ha, 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 nossa, esse policial está muito estranho, o que será que ele vai trazer para mim? Aqui está na refeição, é uma feijoada enlatada, feijoada enlatada, mas eu nunca comi feijoada enlatada, agora você vai comer a feijoada enlatada, nossa, deixa eu ver, me dá aqui, mas ela não consegue passar, moço, tem que passar ela, moço, vai para lá, o que foi, moço? Vou jogar, segura, a feijoada enlatada, nossa, parece ser muito gostosa, mas como que eu vou abrir ela, ela não abre, moço, me dá um abridor, abridor, moço, a gente não tem abridor, como assim, você não tem abridor, como que eu vou comer a feijoada? Eu tinha uma ideia, que ideia, Henrique, por céu, é muito estranho, moço, tem três chances para abrir, se você não abrir, eu abro, sim, ai, está muito difícil, moço, você quer que eu abra essa lata com essa pedra, é a única chance de eu comer, sim, tá bom, então, essa latinha de feijoada não vai me vencer, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, uau, consegui abrir, essa latinha de feijoada parece bem apetitosa, mas não parece nada com a feijoada que eu faço, policial, eu já abri, mas como que eu vou comer, não tem colher aqui, peraí, 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 vou fazer uma mágica, mágica, que isso, gente, o que ele está fazendo, ué, é uma mágica, mas, dá logo essa colher para cá, antes que a sua mágica se reverta, nossa, o policial não tem nem como esquentar para mim essa feijoada, não, policial, ai, é o jeito de eu comer ela, né, é gostosa, eu vou ver como está a minha prisioneira, a minha prisioneira está dormindo, e aqui nessa prisão, é proibido dormir, prisioneira da casa, ai, que susto, moço, moço, você sumiu daqui, você me deixou sozinha, eu estou com muita dor de barriga, eu preciso ir no banheiro, eu comi tudo isso aqui, eu preciso sair, por favor, por favor, me deixa no banheiro, por favor, tá bom, eu deixo você ir no banheiro, mas, depois de ir no banheiro, também tem que procurar sua próxima comida, e também você não vai poder ir de novo no banheiro, moço, deixa eu sair logo daqui, eu vou aproveitar aqui, sair do banheiro, e vou escapar dessa prisão, o que você vai fazer agora, ei, ei, responde, você vai fugir da prisão, ei, me responde, eu não estou te ouvindo, não, não, moço, não, moço, eu não vou, eu não vou fugir, não vou fugir, mas, eu estou com muita fome, porque eu fui no banheiro, e ai, sobrou um espacinho já que vago na minha barriga, sim, mais alguma coisa para comer, morro comida, procurar comida, procurar comida, ó, então procure, eu vou estar de olho em você, procura, eu vou falar se está quente ou frio, tchau, vai, tá bom, tchau, e eu vou seguindo ela, ai, eu estou com muita fome, eu preciso encontrar comida, se eu fosse uma comida, onde que eu ficaria, gente, se eu fosse uma comida, eu acho que eu ficaria, assim, ué, tá ficando quente, tá ficando quente, tá ficando quente, mais quente, não tem nada aqui, moço, esfriou, esfriou completamente, também não tem nada aqui, você está congelando, eu poderia comer uma comida, ei, você, você morreu, você morreu de calor, você está pegando fogo, você está no vulcão, você está no vulcão, vulcão, você está muito quente, uma panela? você queimou, eu achei a minha próxima comida, venha, 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 você vai para a prisão, você vai comer na prisão, não, bom, essa comida aqui está dizendo que tem 100 anos, policial, será que ela não está fora da validade? Não, é a marca aqui, já tem 100 anos, nossa, fiambre, eu nunca comi isso na minha vida, menina, eu também estou com vontade de comer isso, mas você não vai comer, porque quem está presa aí, comendo tudo enlatado, sou, é, é, eu, mas quem é o policial para mandar? Mas eu não vou te dar, nem, nem ore para a minha comida, não, você vai ficar mais dois dias aqui na prisão, como é que abre isso daqui, eu não sei, tem que puxar, isso, puxa, policial, eu estou conseguindo abrir, eita, é tipo sorvete, moço, isso aqui se come, vem os caminhos da minha vida, que coisa estranha é essa? Parece a comida do meu cachorro, ah, ah, eu quero comer, eu quero comer, eu gostei, Ah, não, deixa eu comer, eu queria estar naquele momento na prisão, essa prisão está muito boa, obrigada, muito obrigada, deixa eu comer, não, Prisioneira, você, já comeu vários comandos e você vai ter um direito de laser, você vai poder tomar um banho de sol, Banho de sol, banho de sol, banho de sol, seu policial, você não acha que o sol nem está aparecendo, está de noite, seu policial, Banho de lua, banho de lua? Ai, tá bom, tudo para sair daqui, eu quero, eu aceito um banho de lua, Então tá, pode sair, Ai, até que está muito boa essa prisão, mas eu preciso contar uma coisa para vocês, e ninguém pode saber, eu trouxe uma coisa aqui escondida, desde o início que eu fiquei presa nessa prisão, e é só minha, Olha só isso aqui, é muito gostoso e muito saboroso, E é isso daqui, não pode tipo de chocolate algum na minha prisão, e quer saber, esse chocolate agora é meu, está confiscado, Eu fiquei sem nada, Não, filho, triste minha prisioneira, porque nessa prisão não pode comer chocolate, mas pode comer comida deslaputada, Então você vai ter que pescar sua própria comida, que caiu dentro da piscina, porque alguém que não tem atenção, tipo eu, porque fui eu que derrubou, né, derrubou, então você vai ter que pegar, Tchau, vai lá, Tá bom, vou pescar minha comida então, Eu preciso encontrar minha comida, Eu tô com muita fome, Policial, Tenho certeza que tem alguma coisa aqui dentro, Tá ali, ó, Nossa, Eu preciso pescar, Obrigada, policial, Obrigada, Eu fiz a pé, Ó moça, Você tem que verificar direito, Eu só comendo, Tá indo pro fundo, Nossa, A minha primeira pescaria, Hoje é meu dia de sorte, Tem mais, Policial, Você foi muito legal comigo, Você me deu várias opções, Ai, Mais um, Olha como é que ele pula, Tá vivo, É um polícia, É uma sardinha, Nossa, Esse aqui tá muito difícil, Pega o polinete, Pega o anzol, Puxa, Puxa, Sai, Não for, Me mexa, Me puxa, Me puxa, Me puxa, Tá muito pesado, Consegui, Nossa, Foi muito bom essa pesca, Eu posso comer tudo isso aqui, Policial, Você vai ter que dividir comigo, Mas, Tem certeza? Sim, E dentro da prisão, O que temos aqui? Uma sardinha, Eu amo sardinha, Mas é minha, Não, Você vai ter que dividir comigo, Um atum, Atum, Eu amo, Mas é meu, Não, E tem também, Uma salada de atum, Com batata e azeitona, Eu amei, E vem um garfinho, Mas esse garfinho, É muito pequenininho, Mas eu vou comer mesmo assim, Olha que bonitinho, Vamos lá, Vamos abrir então, Essa salada de atum, Com azeitona e batata, Que parece ser muito gostosa, Gostosa, É estranha, Nossa, Tá com cheirinho bom, Você quer Policial, Eu te dou tudo, Eu quero, Deixa eu só experimentar um pouco, Não, Não vou te dar mais não, Nossa, É muito gostoso, É o melhor dia na prisão, Hum, Cansei de comer aquele, Agora eu vou comer, Esse atum aqui, Que deve estar muito gostoso, Nossa, Mas é muito difícil de abrir, Conseguir abrir, Ele também é bem diferente, Parece ler, Atum mesmo, De verdade, Mas eu não gosto, Hum, Hum, Que delícia, Policial, Muito obrigado, Agora eu vou comer, Essa sardinha, Ai, 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 Eu amo sardinha, Essa sardinha, Foi o peixe mais difícil, Que eu já pesquei na minha vida, Mas eu nunca pesquei, Merda, Você nunca pescou, Você só pescou a lata mesmo, Que gostoso, Essa sardinha, Tá diferente, Hum, Caiu no chão, Hum, Tem tomate, Tomate, Bom, Para, Não fica de olho no meu tomate, Que é tudo meu, Hum, Gente, Essa prisioneira, Estou muito bem na minha prisão, Policial, 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 Eu comi muito peixe enlatado, Eu tô muito enjoada, Eu queria tanto, Policial, Poder comer aquele cachorro quente, Bem gostoso, Tem um pouquinho chão d'água, Sim, Cachorro quente, Pode me dar um cachorro quente, Nada de comida enlatada, Mas que eu não aguento mais isso, Mas aqui tem uma regra, É só comida enlatada, Ah, Não, Mas para sua sorte, Nós temos cachorro quente enlatado, Cachorro quente enlatado, Bom, É melhor do que nada, Né? Gente, Isso aqui não é cachorro quente, É salsicha enlatada, Mas é o que tem, Né? E ó, Você vai fazer isso para abrir, Com isso aqui, Mas moça, Isso aqui é para fazer maquiagem, Passar blush, Passar base, Eu sei, Mas tu vai abrir, Com a outra ponta, Ah, Tá bom então, Não, Não, Não é que eu vou te mostrar como vai, Assim, Olha, Tá bom moça, Então lá vai eu abrir a salada de salsicha, Uma eternidade depois, Ai, Consegui abrir, Mas, Isso aqui está muito estranho, Eu não quero comer isso daqui não, Eu quero um cachorro quente de verdade, Eu desisto de ficar presa aqui, Socorro, Nossa, Esse jogo está muito emocionante, Isso, 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 Mulher, Uma luva, Que luva é essa? Ah, Não, Eu estou com muita saudade da minha namorada, Bom, Eu vou ligar para ela, Que pelo menos eu mato um pouquinho de saudade, A distância, A distância, Ai, Atende logo, Alô, Oi, Meu amor, Eu não vejo a hora da gente se ver de novo, Eu estou com muita saudade, Eu também, É isso mesmo, Ah, Eu estou com muita saudade, Meu, Meu amor, Eu estou vendo, Meu Deus, Tem uma luz muito estranha aqui, Vindo na minha direção, Para mim correr, Mas ela está vindo, Ela está vindo muito rápido, Não, 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 Eu vou ser o rei da bateria, Ah, 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 Como é que ela está trabalhando aqui? Calma aí, Ela está trabalhando aqui, Ok? O que foi? O que é isso? Não, O que é você? Não foi isso você? Socorro! Ah, 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 O que é isso? Onde que eu sou? Que, Lucas? Ah, Rafael, Acorda, Acorda, Gente, O que aconteceu? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Nós estamos presos aqui na piscina. Gente, É uma prisão. O que está acontecendo? Eu não lembro nada o que aconteceu. Eu lembro que eu estava tocando bateria, Aí, De repente, Uma mão com uma luva preta me pegou e me levou para algum lugar. E agora eu apareci aqui. E você, Rafael, O que aconteceu? Ah, Você falou isso. Eu me lembrei do que eu estava fazendo. Eu estava conversando com a minha namorada pelo telefone, Porque eu estou com muita saudade. Ah, E quando de repente apareceu essa mão misteriosa e me pegou, Eu não sei o que aconteceu depois. Lucas, O que que eu vou com você? Eu estava jogando no meu computador e essa mão me interferiu. Eu estava quase ganhando. Ah, Lucas, Então, Foi essa mão que pegou a gente e prendeu aqui nessa prisão. E gente, A gente está preso. A gente está preso. A gente está preso. Vamos tentar sair disso. Não, A gente está preso. Puxa, Vai. Sai. Estamos livres. Não, Não estamos livres. Calma. A gente está preso aí. Como é que sai daqui de dentro? Deve ter alguma maneira de a gente sair daqui. Sim, Essa mão misteriosa deve ter deixado alguma pista. Uma pista de dentro. Gente, 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 O que? Eu reparei uma coisa. Hã? Eu antes de dessa mão me interferir lá e me pegar, eu estava com a minha blusa dos irmãos Rocha. Porque agora eu estou com uma blusa laranja. É verdade. Eu estava com uma camisa preta. Agora nós estamos com uma camisa laranja de prisioneiro. Eu não estava com uma camisa laranja. É verdade. Viramos prisioneiros. Vamos procurar alguma coisa aqui. Nós temos que encontrar. Vamos procurar. Vamos procurar. Está na parte de cima. Vamos fazer isso. Vamos colocar por aqui. Para poder sair daqui. Vai. Vai. O que você encontrou? Lucas. O que você encontrou? Lucas. Tem algo aqui. Está molhado. Será que a gente estragou? A gente não abriu. Ai, caiu na água. Caiu na água. Calma. Parece que tem uma mensagem. Uma briga, uma briga. Uma mensagem. Aqui, deixa eu ver. É uma mensagem. É verdade? Nossa. São vários desafios para a gente sair dessa prisão. O que? Ai, que calor. Nada melhor que uma piscina bem geladinha para eu poder me refrescar um pouquinho. Mas o que é isso? Meninos, o que está acontecendo com vocês? Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ainda bem que você chegou. Olha só. Nós estávamos em algum lugar. E aí pegaram a gente e colocaram a camisa laranja. E nós viramos prisioneiros. O que? Eu não entendi nada. Você estava em algum lugar. Alguém apareceu. Mas quem apareceu? Não sei. Era uma luva preta, sim. É, não deu para ver muito bem. Mas você é um carque. Era muito serioso. E agora a gente está aqui e não consegue sair. Tudo de ajuda. Gente, vocês estão dizendo que uma luva preta apareceu e pegou vocês? Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou sair correndo daqui. Vem, Luke. Vem, Luke. Vem comigo. Eu não vou voltar, não. Eu não vou. Ô, Luke. O que foi, Luke? Você acha que eu tenho que voltar, Luke? Tem certeza? Tá bom, tá bom. Eu vou voltar. Calma aí. Olha só. Eu só voltei porque o Luke ficou me mordendo e me puxando. Sim, então, olha só. Essa lua misteriosa nos trouxe para cá e deixou um desafio aqui. E se a gente completar esse desafio, eu acho que a gente consegue sair daqui. Mas o problema é que molhou e está se apagando. Se apagando? Não dá para entender direito demais. Você pode ajudar a gente? Olha, eu não sou muito boa de ler mensagem apagada, não. Mas eu vou tentar. Toma, Leite. Ai, meu Deus do céu. E agora, gente? É o primeiro desafio. Vocês precisam encontrar... Hã? Preciso encontrar... Porque está apagado. Fala direito. Vai, Leite. Nove... Nove peixes. Nove peixes? Vocês precisam encontrar nove peixes. Mas a gente vai achar peixes na piscina, não no mar. Aqui não tem peixe, Tiago. Não tem peixe, mas na piscina não tem peixe. Não, mas peraí. Peraí. Eu sei que aqui tem muitos pássaros que ficam lá no mar pegando peixes. Será que ele pegou algum peixe? Deixa eu cair aqui dentro? Gente, só tem uma maneira. Nós precisamos investigar lá no fundo da piscina. O que é que está lá? A gente está preso aqui. A gente está preso. Mas será que isso aqui se movimenta? Será? Olha... Gente, o que se movimenta? É, porque está junto com a gente. Mas quem é que vai entrar na água para capturar os nove peixes? Todo mundo. Vamos. Todo mundo? Vamos. 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 O que é que vai entrar na água para a gente se separar? Ai, meu Deus. E agora? O que vai acontecer com vocês? Cuidado. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nove peixes. É muito peixe, gente. Temos que encontrar os peixes. Gente, socorro. Socorro. Eu pisei em alguma coisa. Vega, pega. Vem, vem. Que isso, gente? Ele pisonou em alguma coisa? Ele achou. É um peixe. Um peixe. É laranja. É prisioneiro também. É prisioneiro. Você vai ser o responsável para segurar os peixes. Ai, vem, vem. Vai, vai, vai. Será que vai achar? Ai, gente. Eu estou muito preocupada. O boné do Tiago acabou de cair. Luke, ajuda, Luke. Aqui, Luke. Eu peguei, mas é um peixe. Peguei, peguei, peguei. É verdade, gente. Mas o peixe. Precisamos de mais sete. E agora mais sete. Gente, Luke, ajuda, Luke. Procura, Luke. Procura os peixes. E agora? Agora, gente, vocês precisam encontrar nove peixes. Nove. Calma, eu vou mergulhar para ver se encontram alguma coisa. Isso. Encontrou, gente. Encontrou. Encontrou. Isso, encontrou mais um peixe. Mais um peixe laranja. Mais um peixe laranja? Eu não acredito nisso, gente. Será que todos são prisioneiros? Vem pra cá, vem pra cá. Encontrei mais um. Ele está aqui no meu pé. Isso. Esse vai ser você com pesca e ele com o pé. Pesca, pesca com o pé. Não, gente. Gente, o Luke pegou os desafios. Gente, eu não acredito nisso, Luke. Não, eu não acredito nisso, Luke. Como é que eu preciso sair daqui com o prensa? O que é que eu preciso aqui? Como é que eu preciso fazer agora? Gente, o Luke, eu pedi sua ajuda, Luke. E agora? A gente comeu o desafio. Meu Deus do céu. Virou que ela caminhar sem nesses. Nossa, mas dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Vai, Luke. Luke, você não vai me ajudar mais aqui, Luke. Lucas, você está rindo, Lucas. Você está achando engraçado? Você está preso, Lucas. Vai, Tiago, pega logo esse peixe. Está acabando o tempo, gente. Você está segurando firme, né? Pegou. Pegou mais um, Toma. Pegou mais um peixe. Pegou mais um, mais um. Nós temos quatro. Peguei mais dois. Mais dois? Boa, agora já temos seis. Faltam, faltam. Faltam seis. Para nove, faltam... Seis. Muito bem, Lucas. Isso, Lucas, Lucas. Ele é muito boa para a clássica. Vamos para cá. Vamos lá. Onde tem mais peixe? Encontrei mais um. Peixe roxo. Bota, não está se fora. Lucas, Lucas. Lucas, você está aí. Lucas, você está aí, Lucas. Segura aí. Não, não, não. Você está aí, Lucas. Está aí tudo. Lucas, você está aí tudo. O que é que Lucas perdeu todos os peixes, mamãe Rocha? Sabe tudo isso aqui embaixo? Lucas, se você perder os peixes, você vai ficar aí para sempre, Lucas. Gente, está começando a ficar um tempo muito estranho. Parece que vai chover. Será que vocês não vão conseguir sair dessa piscina? E quantos peixes tem que sair? Gente, nós tínhamos seis ou sete. Agora tem cinco. E o que? Você perdeu dois peixes. Segura, segura. Ai, Lucas. Você precisa segurar firme. E aí, Tiago? Você conseguiu encontrar mais algum? Isso. Mais dois. Mais dois. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Peixe para salvar vocês nesse primeiro desafio. Vai, Tiago. Você. Eu conto com você, Tiago. Cadê o último peixe? Vamos, gente. Vamos, gente. Vocês precisam resgatar todos os peixes. Nove peixes. Ah, gente. Nove peixes. Nove peixes. Então, primeiro desafio. Vocês concluíram com sucesso. Muito bem, meninos. Agora chegou a hora do segundo desafio. Pelo que eu li aqui naquele papel rasgado e amassado e todo comido pelo look, vocês precisam pegar essa bolinha aqui, laranja, e acertar no alvo. No alvo? Acho que eu dei o alvo. O alvo vai ser essa lixeira que apareceu aqui do nada, gente. Eu acho que essa lixeira é do tal luva preta que vocês falaram. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Acerta lá, Lucas. Vamos lá. Será que o Lucas... Lucas não acertou, gente. Ô, Lucas, o alvo é esse aqui, Lucas. Esse aqui. Gente, eu esqueci de falar para vocês. Vocês só têm dez chances. Vocês precisam acertar cinco. Dez chances cada, né? Não. Todos juntos. Ah, então gastamos uma. Agora é minha vez. Vamos lá, gente. Precisam acertar cinco. Vamos lá, então. Eu vou conseguir. Vai, Tiago. Conto com você. Luke, ele é muito ruim, Luke. Me dá aqui, Luke. Eu não acredito nisso. Luke, volta aqui, Luke. Luke, me dá, Luke. Olha só o que vocês fizeram. Gente, como que a gente vai completar o desafio? Isso só tem uma explicação. Eu acho que o Luke deve estar trabalhando com esse luva preta. Será? Tiago, será que esse tal de luva preta deu alguma comida gostosa para o Luke e ele ficou do lazele? Ai, gente, ele tem a carinha de tão bonzinho. Mas olha que ele está fazendo. Vamos aqui, Luke. Bom, gente. Depois de correr muito, eu consegui resgatar a bolinha do Luke. Sendo nesse caso, eu vou diminuir esse desafio. Porque eu acho que vai ser muito difícil. Então, vocês precisam acertar só três. Três bolinhas. Vamos lá. Três vezes. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Rafael e o Tiago. Não se esqueçam que o Luke está aqui. Eu tenho que mirar. Vamos lá. Mira, 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 mira. Dois. Vai. Vai. Um e... Vai. Vai. Eu estou com medo de errar, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai. Dois, um e... Eu preciso acertar. Vamos lá. Atenção e... Você não vai pegar dessa vez, Luke. A nossa última chance. Pensa, Lucas. Pensa. Pensa. Bom, galera, esse último desafio foi muito difícil. Eu acho que vocês quase não conseguiram. Mas, gente, eu li agora ali no papel dos desafios e nós temos um desafio bônus. Bônus? É isso. Se vocês conseguirem jogar esse bonequinho no alto e quem chegar por último vai ser o vencedor. O vencedor vai chegar por último aonde? Aqui no chão. Vocês precisam jogar aqui. E eles vão descer, 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 descer. Qual for o último a chegar vai ser o vencedor. E vai ganhar o quê? Chocolate. Eu vou ganhar o vencedor. Eu quero amarelo, amarelo. Amarelo pra mim. Eu vou querer um verde. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Temos que jogar juntos. E... Vamos lá. Três, dois, um e... Eu acho que eu venci. Por que você venceu? Não, não, não. Foi muito rápido. Eu joguei lá no telhado. O Thiago jogou lá do outro lado. O Thiago jogou no telhado? Olha ali. Grava ali. Nossa, gente. Olha só onde o Thiago jogou, gente. Ele jogou no telhado. Olha só. Quem foi o último a chegar aqui embaixo? Eu. Eu fui eliminado. Então tinha que ficar só eles dois, então. Thiago, já que você estragou tudo, nós vamos fazer mais uma vez, hein? Agora você mira direito, Thiago. Senão vocês vão ficar pra sempre aqui dentro. Vamos lá. Em três, dois, um e... Já. Nossa, gente. Ó, 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 ó. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Gente, quem é o azul? Quem é o azul? O amarelo, o amarelo, o amarelo vai vencer, o amarelo vai vencer. O azul tá descendo. Calma. É quem ficar o que descer. É quem chegar por último vai ser o vencedor. Gente, vamos lá, vamos lá. Tá muito desgustado, tá muito desgustado. Tá empatado. Segura, tá empatado. Tá empatado, não. Gente, o azul. Cair, amarelo. Calma, segura, amarelo. Segura, amarelo. Gente, o que vai acontecer? Cai, 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 cai. Ai, consegui. Ai, não, ainda não foi, já caiu. Calma, calma, calma. É. Calma, calma, calma. O amarelo venceu. Quem é o amarelo? O amarelo foi inteiro, caiu. A última, aí, foi o azul lá. Nem que o azul não caiu. É verdade. Então o Lucas ganhou, gente. Lucas, você foi o vencedor. Toma aqui o seu chocolate. Vocês estão preparados para o próximo desafio? Sim. E o próximo desafio é... Quem catar mais ioiô, vence. Vocês querem ioiô? Sim. Então fala ioiô. 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 Toma ioiô. Trinta segundos. Trinta. Vamos ver, gente. Eu vou conseguir pegar um, dois, três, três, seis. Seis. Lucas, conta o seu, Lucas. Conta aqui em cima. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Vai, vai. Que isso? É Rafael. Olha só, gente. Ele colocou tudo na camisa. Gente, nem precisa contar. O Rafael foi o vencedor desse desafio. Aproveitando que a piscina está cheia de ioiô, o próximo desafio vai ser... Vocês precisam empilhar o maior número de ioiôs. O máximo são cinco ioiôs para empilhar. Será que vocês conseguem? Sim, sim. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Vamos ser confiantes. Vamos começar. Então, para isso, vocês vão precisar de essa base de isopor. E também vão precisar de uma chuva de ioiô. Estão preparados? Sim. Atenção que comece o desafio. Dois. Três. Não pode mexer. Não pode mexer. Calma. Calma aí. Não pode mexer. Três. Calma aí. Ai, Clé. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, Lucas. Calma aí, Lucas. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. Tem muita coisa que você caga e você quebrou. Se concentra, gente. Se concentra. Está acabando o tempo, gente. Você está mexendo. Você está mexendo muito. Calma aí. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Tem que ficar mexendo muito. Calma aí. Para cá. Uma pessoa faz só, gente. A outra segura as duas pontas da base e uma só empilha. Fica que é impossível. Vamos lá, gente. É só isso. É só isso. É só isso. Isso, isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Não é possível que eu vou ter que entrar nessa prisão para poder empilhar o ioiô para vocês. Vai, vai. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Calma, Lucas. Não mexe. Não mexe agora. Agora vai. Espera aí, espera aí. Cinco! Calma, Lucas. Eu não vou fazer. Não! Vai, cara. Eu tinha perdido cinco. Você estava segurando. Eu queria deixar solto. Vai, Camila. Eu vou segurar a base aqui agora. Segura firme. Segura firme. Agora nós vamos. Um, dois, três, quatro. Quatro. Agora vai para a última. Vai, 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 vai. Segura, normal. Vai, vai. Vai, vai. Agora. Vamos lá. Dessa vez vai dar certo. Tem que ser bem aqui no meio. Deixa eu calcular aqui. Pronto. Um, dois, dois. Segura, segura bem. Vai, vai. Ele está bem morto, mas vamos lá. Não, essa base está ruim. Essa base está ruim. Esse aqui está ruim. Tem que trocar. Esse aqui parece que está bom. Isso, vai. Vamos, gente. Vai chover muito. Já estamos no três, Raquel. Vai. Vamos, só dois. Esse aqui parece que a gente estava bem reto. Vamos lá. Tem que botar. Não mexe, Lucas. Não mexe, Lucas. Não mexe, Lucas. Nossa. É impossível. Esse aqui está ruim. Tem que fazer com a base. Tem que segurar aqui. Não pode mexer na água. Ó, quatro. Quatro, quatro, gente. Vai, Rafael. Falta só mais uma, Rafael. Vai, Rafael. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai, conseguimos. Mais três segundos essa vez. Três segundos. Gente, gente, gente. Eu tive uma ideia. Como que eu não pensei nessa ideia antes? Vocês podem fazer uma escada humana e colocar pelo menos o Lucas para fora para ele tentar me ajudar a levantar essa grátis. O que vocês acham? Vamos lá, gente. Vamos lá. O Rafael tenta subir aqui e o Lucas depois vai escalando. Vem, Lucas. Isso, Rafael. Gente, será que vai dar certo? Eu não sei se isso vai dar certo não, hein? Porque o Rafael é bem pesado. Vai, Lucas. Vai escalando, Lucas. Vem escalando. Vem, 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 vem. Nossa, isso vai dar errado, gente. Isso não vai dar certo. Vai pela frente. Isso. Nossa, gente. Que ideia de gíria que eu tive. Isso. Vem, 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 vem. E agora como é que ele vai sair aqui, gente? Ele vai cair. Não. Volta. Vem, Lucas. Me dá a mão, Lucas. Me ajuda. Vem, gente. Será que eu vou conseguir pegar ele? Não sei. Calma, 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 calma. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E agora? Não, já não sei. Já sei. Eu desmai dei como eu não tive essa ideia antes. Levantamos a grade e vamos sair. Levantar a grade e vamos sair. Olha isso, gente. Olha isso. Eu não estou acreditando que vocês me fizeram ficar aqui esse tempo todo. E eu acho que vocês inventaram essa história de luva só para ficar aqui fazendo eu perder o meu tempo. Eu cheia de coisa para fazer. Tenho que fazer comida. Tenho que arrumar as coisas. Está começando a chover. Tenho que recolher roupa. E eu fico aqui perdendo meu tempo com vocês. Vocês aí. O que é isso, né? Eu estava com você. É. Isso. Estava no céu, Bombeiro. Uma luva preta? Eu não acredito nisso. Então foi você. É a mesma luva que pegou a gente e foi você que apontou isso. Foi você. Foi você. Gente, eu estava todo mundo exato. Vamos. 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 Vamos prender a Boba Rocha. Eu posso explicar, gente. Não é nada disso que vocês estão pensando. Foi tudo um engano. Eu não sou as luvas que vocês falaram, não, gente. Ela me fez mal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri